Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o Kempis, jogador da equipe da Chapecoense, né? Artilheiro, né? Como até o próprio nome já diz, né? Tem uma função diária e faz bastante gols, foi assim no Joinville e tá indo pro Chapecoense agora. Kempis, queria agradecer sua participação, o que você espera dessa sua passagem, né? Mais um clube em Santa Catarina. Eu que agradeço estar falando com você, irmão. E é mais uma vez que a gente vem com o intuito de fazer bastante gol, de estar inserindo na equipe da Chapecoense pra conseguir os objetivos, já iniciando pelo Catarinense, né? Que conseguia ano passado com o Joinville ser campeão dentro de campo, mas que aí depois teve um problema jurídico e acabou o Joinville perdendo esse título, né? Agora, mesmo numa equipe que ficou lá embaixo, né? Uma equipe num campeonato que foi bastante equilibrado, você conseguiu se destacar, fazer os seus gols? Como é que você considera que foi o seu ano em 2015? Olha, eu gostei bastante, particularmente, né? Porque eu vinha de três temporadas fora do Japão, né? E a gente sabe que tem diferença entre o Brasil e o Japão, né? E voltar fazendo gols em grandes equipes de futebol nacional, que é difícil, né? Fazer gols no campeonato brasileiro e se manter na artilharia do Joinville durante o ano, pra mim foi gratificante voltar. E tá agora ingressando a outro time de Série A, que é a Chapecoense, pra tentar fazer o mesmo. Agora, você esteve no Japão e você sentiu muita diferença? O pessoal fala que o cara que vem lá de fora, pra cá, precisa de um período de adaptação. Com você foi assim? O que você sentiu mais de diferença de lá pro Brasil? Olha, eu não senti muita diferença, né? Porque eu tive três anos lá e quando voltei, eu já voltei jogando sem uma pré-temporada, né? Que foi no Joinville. Então, consegui fazer os gols, consegui jogar o ano todo sem ter lesões nenhuma, né? Agora, a metodologia de treinamento lá é muito diferente daqui do Brasil, né? Lá fora a gente se treina só um período só, por exemplo. Aqui no Brasil são dois. Então, a carga é muito mais aqui no Brasil do que lá fora, né? Mas eu não consegui sentir tanto isso quando voltei, tanto é que eu consegui jogar em alto nível e sem ter nenhuma lesão no ano passado. Agora, com a pré-temporada na Chapecoense, eu posso diferenciar um pouquinho como foi a pré-temporada no Joinville e com a pré-temporada aqui na Chapecoense no decorrer do ano, como vai ser. Agora, é interessante, né? Você ter falado isso. Muita gente diz que o cara que vai lá pra fora, como é um treino em um período só, pra ele manter um nível é necessário ele treinar por conta própria, né? Se cuidar por conta própria. Você se sentiu mais ou menos isso? Você é adepto desse tipo de questão? Sim, ainda mais depois que a gente entra numa certa idade, né? Porque a gente já não recupera tão quanto um jovem, né? Um jogador mais jovem, né? Então, a gente tem que se policiar, tem que tentar sempre estar mantendo o foco, porque... Eu, por exemplo, eu ganho peso muito rápido, né? Então, tem que estar sempre se cuidando, tem que estar sempre fazendo um extrazinho depois do treino também. E quando tá parado também, tentar manter pelo menos o peso, pra que não possa ter muito déficit durante a temporada e ter as lesões, né? Agora, você tem 33 anos, né? E mesmo assim conseguiu se destacar. Eu estive conversando recentemente com um jogador do Brasil de Pelotas, o Diogo Oliveira, que também tem essa idade, 34 anos. E ele me disse que vocês lutam contra o preconceito da idade em todos os jogos, mesmo sendo um atleta, sendo diferenciado dos outros, você tem que lutar contra o mau exemplo dos outros. Você vê mais ou menos desse nível também, que o atleta, depois dos 30, ele tem que fazer sempre o dobro, até o triplo, pra mostrar que ainda tá ali no páreo, ainda pode jogar em alto nível? Olha, isso hoje em dia tem mudado, né? Temos vários exemplos aí que, felizmente, tá nos dando essa condição de ter aquele alto rendimento com a idade avançada, né? E eu, particularmente, também, eu consigo jogar nesse alto rendimento, consigo fazer, dentro dos jogos, percorrer o máximo de quilometragem, que hoje em dia é tudo monitorado via GPS, nos jogadores, né? E hoje em dia tem mudado isso bastante, né? Felizmente, temos muitos exemplos aí, positivos, que nos tá dando a condição de tá resolvendo as partidas, né? E conseguindo manter aí a pontuada durante a competição e o ano todo. E isso tá sendo mudado. E você se sente capaz de resolver grandes partidas agora em 2016? Você vê o seu potencial, isso, como positivo? O que você acha desse tipo de questão? Um atacante vive de gols, você fez gols ano passado, tem 33 anos, você se sente com esse potencial de decidir os jogos? Olha, Juan, eu vim com uma equipe, escolhi a Chapecoense justamente por isso, né? Por ter mantido praticamente 90% da sua equipe que teve ano passado e que teve um grande ano, né? Agregar aos profissionais, que é o Anderson Paixão, que já estava aqui, e o Guto Ferreira, com quem eu trabalhei em 2007. Pra tentar fazer um ano melhor e eu, com certeza, tendo esses profissionais que me ajudando ali no extracampo, né? Na preparação física, que é uma pré-temporada que a gente tá fazendo e o foco tá muito grande nela. Eu acho que, com certeza, eu vou conseguir desfrutar melhor da minha parte física e conseguir resolver junto com os companheiros, né? Que eu tô ingressando na Chapecoense pra conseguir fazer mais gols do que o ano passado, né? O jogo físico é importante pra um centroavante, pra um cara de área, já que você tem que brigar com os zagueiros? Você olha desse tipo de jeito? Muito, muito, né? Eu acredito que, ali na frente, hoje em dia, os zagueiros são quase de 1,80, 1,90, né? Muitos fortes fisicamente, e pra nós isso é... Dá um respaldo também maior, mas eu acho que a parte física, o contato que existe muito ali dentro da área, é muito importante ser um jogador de área e forte, com a presença corporal, pra conseguir se sair dos zagueiros. Agora, Kempis, queria que você abordasse mais uma vez a sua ida ao Japão, né? Você jogou no Cerezo Osaki, no Jeff United. Que tipo de estrutura você encontrou lá, principalmente no Cerezo Osaki, né? Por ser uma equipe grande, junto com o Raw Red Diamonds, os maiores do país. Como é que foi essa sua experiência por lá? Olha, quando eu cheguei no Cerezo Osaki, em 2012, eles ainda estavam construindo um novo CT, né? Então, era um CT ainda antigo que eles tinham. Mas, como o Japão é um país muito grande, é tudo milimetricamente feito sob medida e que tudo funciona, né? Hoje, por exemplo, eu tava no Joinville e tinha bastante espaço lá, Mas, num banheiro só, que lá no Japão era metade disso, tinha seis duchas no Joinville e tinha quatro. Então, eles aproveitam muito bem isso e a estrutura de campo. Tinha dois campos, uma academia com estrutura pra se trabalhar muito boa, né? Como se fosse de primeiro mundo. Então, o Jeff United também, essa estrutura muito boa. Eles tão crescendo muito lá fora e a dinâmica de jogo também de lá precisa muito disso, né? Agora, perde um pouquinho na parte da fisioterapia que o Brasil é quase em excelência nisso, né? Agora, é interessante que você falou que o atacante precisa do jogo físico. No Japão, a zaga é um pouco mais fraca, entre aspas, fisicamente, né? Não são aqueles caras de 1,80m. Dá pra sair bem em cima deles, né? É, foi um dos ganhos que eu tive lá no Japão. Eles realmente não são zagueiros muito fortes, fisicamente, né? E a altura ainda tem, mas fisicamente são bem menores em relação ao Brasil. E eu consegui lá ter um desenvolvimento muito bom, principalmente nas jogadas aéreas, né? Que é uma das qualidades que eu tenho. Kempis, atacante da Chapecoense, com quem a gente bateu um papo aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Bradesco Esportes FM e desejar que sua passagem pela Chape possa ser muito boa. Fica aqui os nossos desejos pra você. Muito obrigado, eu agradeço. Um abraço aí a todos os ouvintes da Bradesco Esporte. Valeu, Kempis. Grande abraço. Valeu, um abração. Tchau, tchau.